O kardecismo, originalmente, ele não era uma religião. Ele era tipo estudo. Os caras estavam olhando e falando, mano, o cara incorporou um nego aí. Quem é você? Você é louco? Você é uma autentidade? E, bem da verdade, você tem relatos de espíritos incorporando humanos desde que o mundo existe. Você tem, desde a Grécia, na própria Odisseia, o Ulisses, ele vai, ele mata os frangos, faz um despacho da encruzilhada para falar com as sombras. E tal, você tem várias histórias. Então, eu acho que esse é um fenômeno que sempre teve na humanidade. O mundo espiritual é o que existe. E o ser humano está tentando encontrar jeitos de falar com esse mundo. E o kardec fez essa parada.